No quadro que fica na recepção da Associação de Serviços à Criança Especial de Goiânia estão as necessidades da instituição. Hoje, parte delas foi suprida, graças à campanha Natal para Todos da Record TV Goiás e parceiros. Uma caminhonete cheinha de cestas encheu a recepção. Esses alimentos só têm a enriquecer para nós aqui e vai nos ajudar de forma grandiosa para todos os moradores, funcionários também. Aqui vivem sete pessoas que chegaram ainda crianças, mas por conta das necessidades especiais e sem ter para onde ir, moram na instituição. A capacidade de atendimento é para até 40 pessoas, mas sem doação não é possível. Além dos alimentos, a reportagem feita pela Record TV Goiás durante a campanha também atraiu outras doações em dinheiro. Esse dinheiro vai nos ajudar a fazer também folha de pagamento, que nós estamos em atraso. Desse terceiro também a gente não conseguiu ainda efetuar. A campanha Natal para Todos 2020 arrecadou duas toneladas de alimentos. Além da parte que foi entregue aqui na associação, outras três instituições também serão beneficiadas. São elas, Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo, a Associação Tio Cleobaldo e o Hospital do Câncer Araújo Jorge. Todo o sucesso dessa oitava edição se deve ao público da Record TV Goiás e, claro, aos parceiros. Goiás Escola de Vigilantes, Óticas Vida, Fazan, Unimed Goiânia e Soma Fértil. O Natal para Todos já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos, que fizeram milhares de pessoas a ter uma ceia e um começo de ano mais fartos. Como vocês estão fazendo, é um Natal para todos, vai beneficiar a todos.